Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. Talvez isso não o incomode de modo algum. Talvez você não sinta absolutamente nada diante desses fatos que vêm aparecendo após a prisão do Fabrício Queiroz. Mas causa perplexidade às pessoas que param um pouquinho só para analisar tudo aquilo que foi dito pelo advogado Frederic Wassef a partir desse fato, a partir dessa prisão, diante das informações de que o Fabrício teria se abrigado num sítio pertencente ao Frederic Wassef durante 11 meses lá em Atibaia. Bom, mas vamos ao começo de tudo, que é exatamente pelo mês de novembro, dezembro de 2018 antes até da posse do atual presidente Jair Bolsonaro. E foi quando o COAF descobriu essa movimentação estranha na conta do senador Flávio Bolsonaro da época em que ele ainda era um deputado federal. Mas o detalhe é que não foi apenas do senador Flávio Bolsonaro. Vários outros deputados estaduais, diga-se de passagem, não federal, vários outros deputados estaduais apresentaram movimentações atípicas. Eu citei em ocasião passada o André Siciliano, que foi elevado à condição de presidente da Assembleia Legislativa após a prisão do ex-presidente Jorge Piciari. Então, esse Jorge Piciari teria movimentado cerca de 450 milhões de reais atipicamente. Isso foi identificado pelo COAF também. Assim como o André Siciliano, cerca de 46 milhões e 200, e juntando o seu grupo, que é o trio Parada Dura da Assembleia Legislativa, esses valores chegam a mais de 50 milhões de reais. E toda a notoriedade recai sobre o senador Flávio Bolsonaro. Por que isso acontece? Isso acontece exatamente por conta da sua eleição, ele é o senador mais votado do Brasil, mas principalmente pelo fato de ser filho do presidente da República. Mas eu queria que você deixasse aí o seu gostei, se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações do sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Além disso, você compartilhando o vídeo com seus amigos, familiares e admiradores, você garante a notoriedade e a relevância ao nosso canal para mais inscritos e, consequentemente, mais visualizações. Eu agradeço. As declarações do advogado Frederico Wassef dizem, em primeiro lugar, que ele não sabia, absolutamente, ele não tinha conhecimento do fato de que o Fabrício Queiroz estava no sítio de sua propriedade em Atibaia. Aliás, Atibaia vem ganhando uma notoriedade estranha no cenário político brasileiro, porque é a cidade do sítio do ex-presidente Lula. E o Frederico Wassef, esse nome também nos lembra, aquele... E a SEF, ainda do período da CPI do Mensalão, depois veio a CPI do Petrolão, quer dizer, são sobrenomes muito parecidos. Mas o que ele disse é que não sabia da presença do Fabrício Queiroz em sua propriedade ao longo de 11 meses, não foram 11 minutos, 11 horas, 11 dias. Mesmo se fosse 11 meses, é um período extremamente comprido, não é? Não dá pra gente entender como é que uma pessoa fica na casa de outro durante um período tão longo, quase um ano, sem que ele tenha ao menos conhecimento. A propósito, nisso aí, volto a chamar aqui, volto a evocar aqui a figura do ex-presidente Lula. Quando ele diz, eu não sabia do escândalo do Mensalão, aliás, ele nunca soube de nada. Quando ele dizia, eu não sabia do escândalo do Mensalão, cujas tratativas se processavam bem ali do lado, exatamente ao lado do seu gabinete presidencial no Palácio do Planalto. E ele não sabia. Quer dizer que essas pessoas, elas têm esse hábito estranho, ao serem surpreendidas, ao serem apanhadas, pilhadas em flagrante, em dizer, eu não sabia. O que me parece é que o advogado age com muito cinismo, com muita disfaçatez, até mesmo quando coloca no muro do sítio de sua propriedade, a placa do seu escritório de advocacia. Por quê? Porque ele sabe que se a autoridade policial identifica aquele local como um escritório de advocacia, não poderá adentrar as dependências daquele estabelecimento. Ou seja, a atuação do advogado que se processa dentro do escritório de advocacia, ela é inviolável, de acordo com o artigo 7, o inciso 2º do Estatuto da OAB. É a inviolabilidade das ações e, evidentemente, dos equipamentos dos senhores advogados. O escritório, ele, sem dúvida alguma, é inviolável. De acordo com esse artigo aqui do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, isso seria uma tentativa de obstruir a justiça, porque lá não estava funcionando nenhum escritório de advocacia. Estava funcionando ali, era a camarinha do Fabrício Queiroz. Mas, também seria muito interessante, porque ele disse que não sabe nem com quem o Fabrício Queiroz conseguiu a chave do seu sítio. E, por outro lado, é importante ressaltar que ele foi advogado do Fabrício durante muito tempo ao longo desse processo, desse inquérito sobre a questão da rachadinha no gabinete do ex-deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro. Então, ele não sabia quem deu a chave, quem abriu espaço para o Fabrício Queiroz lá no seu sítio, mas foi advogado do Fabrício. Inclusive, o defendeu com muita veemência numa das entrevistas que concedeu à CNN Brasil, quando ele disse que o Fabrício nunca deixou de comparecer a nenhuma das convocações que lhe foram feitas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, quando a gente sabe que ele não compareceu a nenhuma delas. Aí ele faz uma ressalva. Qual seria a ressalva? De que uma coisa é comparecer fisicamente. Outra coisa é se fazer presente através do seu advogado. Deve ser para rir, não é? Deve ser para rir essa afirmação. Bom, mas o fato é que logo depois ele deixou a defesa do senador Flávio Bolsonaro, alegando que o seu nome estava sendo usado para atingir o presidente da República. Não tem nada a ver com o fato do Fabrício ter sido preso no sítio dele, dele ter sido advogado do Fabrício. A história toda é porque alguém está querendo usá-lo para atingir o presidente da República, segundo ele. Mas eu acredito que não só o advogado, mas outras pessoas e autoridades terão que explicar muito mais do que este fato se implore. Isso já está pacificado. Ninguém entra na minha casa sem que eu saiba e ninguém permanece ao longo de tanto tempo sem que eu tenha dado o consentimento. Eu acho que vão ter que explicar também esses contratos miraculosos, sem licitação, que apareceram envolvendo a senhora Cristina Bonner, que vem a ser a ex-mulher do Frederico Wassef. Ela firmou um contrato com a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, ao longo do ano de 2019, no valor de R$ 7,8 milhões. E no Ministério da Educação, sob a gestão de Abraham Weintraub, aquele que já foi embora para os Estados Unidos, chegou lá com carteira de ministros, se apresentou e tudo, e só após a sua chegada em solo americano é que foi publicada a sua exoneração. O MEC, a propósito, nesta terça-feira, retificou, publicou um dia antes. Portanto, ele já chegou em solo americano como ex-ministro. Mas sobre Weintraub, no MEC, a senhora Cristina Bonner firmou um contrato de R$ 12,6 milhões para a sua empresa Global Web, uma empresa que trabalha com mídia digital. Os dois contratos, e só os dois, porque existem outros, que estão sendo desvendados, totalizam R$ 20,3 milhões. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, sobre esse misterioso episódio do Queiroz, no sítio de Atibaia, eu informo que essa empresa Global Web teve como sócio ninguém menos de que Valdomiro Diniz, o amigo do Zé Dirceu, aquele mesmo que impulsionou o escândalo dos Correios e propiciou a abertura de uma investigação no governo Lula, no primeiro governo Lula, que resultou no escândalo do Mensalão. E no fim todos se encontram e todos se reúnem, sobre a mesma égide e sobre o mesmo guarda-chuva da irregularidade. Tony Rodrigues, Além da Notícia.